Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Star Wars Battlefront 2. Onde é que nós estávamos pá? Onde é que nós estávamos? Eu sei que estávamos com aquela maquineta. Com aquele bicho do caralho. Vamos lá ver se conseguimos passar isto. Malta, isto está aqui a fazer o seu respectivo loading, não é? Mas penso que isto deve estar mesmo, 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 mesmo... Pelo barulho da maquina deve estar mesmo aí... Isto está aí. Exatamente. O que é que se passa com o rato? Estou com um problema no rato, sério? O que é que se passa com o rato? Sério? O que é que se passa com o rato? E temos dois, Ruxa. Seixar para as três dois. Até, até à esquerda. Minha... Estreio, esse pode ser correto. Ai, temos ali outro para destruir. Foda-se, não estou a perceber nada. Oh, Richard. Tens mesmo doido. Tinha jogados aqui à tua frente, caralho. Continuem atirando nele. Não temos para onde ir. Muito bem, comandante. Temos quase livres. Vamos lá. Temos quase livre. Olhe, olhe, olhe. Estamos quase lá. Rápido, comandante. A defensão está em casa. Oh, não! Aide, acima de nós! Sério? Ok. Não estava a perceber mas o rato está fixe. Se calhar era pelo facto E agora temos estas cenas das cartas. Não é Richard? Andámos aqui a jogar. Acho que este é o sétimo episódio. E um gajo nem tinha estas merdas. É um bocado Totó. Agora temos isto. Estimando os soldados. É comigo! Estimando os soldados. Estimando os soldados. Estimando os soldados. A que está a torcida? Estimando os soldados. Estimando os soldados. Eles vão fazer de tudo para nos manter no chão. Oh, 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 a sério? Olha para isto! Oh, shit, shit, shit. Merda! Nice, alguém explique o gajo. E vem ali, peraí, peraí, peraí. Oh, o que é que está a disparar contra...olha eles aqui! Merda, caralho! Foda-se a richard! Está estreia de porra! Desapareceram-me aqui... Pera, pera, pera... Ok, ok... Onde é que eu estou a vir? Eles vão fazer de tudo para nos manter no chão! F-3-0, corre! Eu vou tirar! A gente está aqui! Deu um choque ali! Deu um choque! Deu um choque! E agora... Eu já fui! Isto é um desculpa! Não está bem! Não está bem! Não está bem! Vocês estão com o problema! Não está bem! A TST chegando! Tira um aprendido explorador! Vou pegar o ponto deles! O que é que é que eu não acerto? Não está bem! Vamos! Vamos! Vamos lá! Dominante Burson, agente Rask reportando. Missão cumprida, senhor. Parabéns, comandante Rask. Parabéns, comandante Rask. Eles protegeram os refugiados quando se não protegiam. Como eles estão? Abalados, confusos, mas seguros. Só quero saber o que vem. Temos que alertar as pessoas. Quem? Os rebeldes? Eles vão nos jogar na prisão de Sunspot antes mesmo que possamos abrir a boca. Por isso acho que você devia pegar a Kormos e partir. Deixe um Kasatai voacionar um sinal de emergência e esperar que os rebeldes me encontrem. Você acha mesmo que eu vou deixar você aqui sozinho? Bel, nós somos o Esquadrão Inferno. Você e eu. Aqui é Aidan Verstion, Ingursor Imperial, Kormos. Enviando um sinal de emergência à Aliança Rebelde. Nós nos rendemos. Contate o General já. Então achou que era uma armadilha? Mas os trouxe a bordo mesmo assim. Você sempre diz para correr riscos. Achei que seria a coisa mais irresponsável para eu fazer. Muito bem. Oi. Sou o General Lando Calrissian. E vocês devem ser os desertores imperiais de quem eu ouvi falar. General? Já contamos ao seu pessoal tudo o que sabemos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tivemos aqui uma queda. Tivemos aqui uma queda. Vocês nos deram informações sobre a Operação Cinzas. Para agradecer, temos dois caças estelares para vocês. Espera. Vamos deixar ele embora? É isso aí. Começar uma vida nova. Achar um lugar seguro. Algum lugar onde possamos rastrear? Estamos ocupados demais por isso. Acabamos de saber que a Operação Cinzas está indo para Nabu. Vocês têm que detê-los. Acho que podemos cuidar disso. Você se engana. O Império está mudando e suas táticas também. Se esse é o caso, por que não vem com a gente? Ajudem a salvar Nabu. Não viemos para nos juntar à rebelião. Ninguém. Isso só vai acontecer uma vez. Você pode ir embora ou pode ajudar a acabar com isso. Você confia em nós lutando ao seu lado? O que eu posso dizer? Eu acredito em segundas chances. Vamos lá, vou levar vocês até as suas naves. Mas nós nem sabemos pilotar os X-Rings. Isso deve ser fácil para as Forças Especiais. Qual é a alternativa, Aidan? Então, como é que vai ser? Então, como é que vai ser? Que vai ser o outro nível. Está a jogar com estas coisas. Ok. Estamos em outro nível. Lá estamos a jogar com estas coisas. Malta esta é uma nave diferente Isto praticamente se controla correto malta Praticamente se controla virar É praticamente correto Ok destruir isto Foda-se temos que destruir estas merda Pois foi Bateste contra o satélite Malta e nós vamos chegar por aqui Foi um videozinho pequeno Gostava que desse lado houvesse mais interação Estão a perceber Vamos chegar por aqui malta Espero que tenhas gostado E dai força Para dar estímulo deste lado De qualquer forma digo já uma coisa O jogo está espetacular Se tu tens uma consola Se tens um PC Este jogo é puxado para PC Mas se tens uma consola Encontrares este jogo Eu sei que ele já teve promoções na Store Na Playstation Na Sony Compra que vale a pena Tanto por online Tanto por online Como pela história E passo-me a informar-me-nos uma coisa malta Foi retirada aqui do meu setup a Playstation 4 A Playstation 4 neste momento está na sala para o pessoal e amigos e amigas que cá vem Para curtirem à vontade Porque a consola estava aqui ligada e praticamente não era ligada malta Por isso as pessoas tinham norma de virem aqui a casa e estavam sempre a chatear Então não tens aqui a consola Não sei o que E trazer a pessoal para este quarto Claro que é um bocado desconfortável quando eu tenho uma sala enorme Por isso Malta Está na sala Não quer dizer que não faça um dia ou outro Uma live até através da Playstation Não estou a perceber a malta Mas está na sala Vá pessoal Espero que tenham gostado Já sabes Vim-nos por ai Bye Bye